Aleluia Quando este céu azul ficar enegrecido Com milhões de nuvens negras poluindo o ar Esse mundo que hoje canta se ouvirá gemidos Se ouvirá, se ouvirá Quando o sol escurecer e não der mais o brilho E não for mais simplesmente apenas um eclipse Quando isso acontecer é tempo de clamor É tempo de dor É o apocalipse São sete taças derramadas da ira de Deus Sobre a terra, sobre os rios, sobre os mares Convertendo água potável em rio de sangue Ações de explosão de bombas nucleares É a ira de Deus que se derramou dos ares Que destruiu cada satélite que estava lá Internet, telefone, toda estação de rádio Toda tecnologia humana vai falhar É pane no sistema, é aviões caindo Porque do nada o piloto sumiu E ninguém não viu É trem desgovernado, é carro que bateu É o metrô que não parou na estação Mas que confusão É a dor da mãe que perdeu o filho É a declaração de sua alma triste É o apocalipse É o apocalipse Mas enquanto o mundo chora A igreja está na glória Comemorando a vitória que ela teve sobre a morte Glorificando, adorando, exaltando Declarando pro inferno que Jesus é forte E vai ser vida aquele dia Porque o sol dá alegria Vai brilhar sobre a igreja Pra secar todo o seu pranto Vai ser maravilhoso Está no céu de luz Olhando os olhos de Jesus E dizer Tu és santo Santo, 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 santo Santo, 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 santo Santo é o Cordeiro Que venceu Santo, 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 santo Santo, 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 santo Santo é o Filho De Deus Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah E mais enquanto o mundo chora A igreja está na glória Comemorando a vitória que ela teve sobre a morte Glorificando, adorando, exaltando Declarando pro inferno que Jesus é forte E vai ser vida aquele dia Porque o sol dá alegria Vai brilhar sobre a igreja Pra secar todo o seu pranto Vai ser maravilhoso Está no céu de luz Olhando os olhos de Jesus E dizer Tu és santo Santo, 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 santo Santo, 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 santo Santo é o Cordeiro Que venceu Santo, 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 santo Santo, 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 santo Santo é o Filho De Deus Santo, 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 santo Santo, 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 santo Santo é o Cordeiro que venceu Santo, 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 santo Santo, 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 santo Santo é o Filho de Deus Santo é o Filho de Deus Santo, Ele é Santo Aleluia, Tu és Santo Deus Tu és Santo, Aleluia Disseram pra você que tudo acabou Que a prova te venceu e Deus te abandonou Promessa não tem prazo de validade Mensagem negativa não vem do Senhor Não aceite sua derrota, não se desespere Espera no Senhor, não largue sua cruz A última palavra ela não vem do médico Nem do advogado ela vem de Jesus A última palavra ela não vem do médico Nem do advogado ela vem de Jesus Você olha no relógio, vê passando as horas Você olha, você diz, meu Deus quanta demora Meu irmão é na angústia que Deus te socorre Deus já preparou um pódio pra sua vitória Até os seus amigos viram sua prova Disseram não vai vencer, porém se enganou Deus promete, não esquece que Ele é fiel Tomem posse do milagre, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou Deus entrou na sua vida, a história mudou Chegou, chegou, chegou o tempo de cantar e o de chorar passou Chegou, chegou, chegou a prosperidade, o deserto acabou Chegou, chegou, Deus entrou com providência, a vitória chegou Agora eu quero convidar pra cantar comigo a minha filha Luana É isso aí, mãezinha, vamos roubar Não aceite sua derrota, não se desespere Espera no Senhor, não largue sua cruz A última palavra, ela não vem do médico Nem do advogado, ela vem de Jesus A última palavra, ela não vem do médico Nem do advogado, ela vem de Jesus Você olha no relógio e vem passando as horas Você olha, você diz, meu Deus, quanta demora Meu irmão, é na angústia que Deus te socorre Deus já preparou um bódio pra sua vitória Até os seus amigos viram sua prova Disseram, não vai vencer, porém se enganou Deus promete, não esquece que Ele é fiel Tome posse do milagre, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou Deus entrou na sua vida, a história mudou Chegou, chegou, chegou O tempo de cantar e o de chorar passou Chegou e chegou Chegou a prosperidade, o deserto acabou Chegou e chegou Deus entrou com providência, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou Deus entrou na sua vida, a história mudou Chegou, chegou Chegou o tempo de cantar e o de chorar passou Chegou, chegou Chegou a prosperidade, o deserto acabou Chegou e chegou Deus entrou com providência, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou A vitória chegou A vitória chegou 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 Aleluia Jesus Aleluia Jesus Um adorador Ele não abre a boca para reclamar Um adorador Não tem hora e nem momento para adorar É como Jó É como Jó que perdeu tudo que tinha Nada reclamou Ficou firme na promessa e só confiou Que Deus ia mudar a situação Fui chamado Preparado Simplesmente para adorar Não existe nada que vai me fazer parar Não vou reclamar Eu vou adorar Nada vai calar A minha voz, minha adoração Pois se Deus está comigo, não desisto não Está chegando o momento da adoração É mesmo assim Vem a luta, vem a prova e a dificuldade Quero ser um adorador De verdade Adorando e exaltando Quem me deu vitória Vem a luta, sou adorador Vem a prova, sou adorador Faça o que passar Eu vou adorar Se Deus comigo está Se está tudo bem Eu vou adorar Se nada me faltar Eu vou adorar Se faltar dinheiro Eu vou adorar Se sobrar também Eu vou adorar Adorador é assim Está sofrendo, está chorando Mas vai adorando Adorador é assim Quanto mais a luta vem Ele vai cantando É mesmo assim Vem a prova, vem a luta e a dificuldade Quero ser um adorador De verdade Exaltando e adorando Quem me deu vitória Vem a luta, sou adorador Vem a prova, sou adorador Mas se o que passar Eu vou adorar Se Deus comigo está Se está tudo bem Eu vou adorar Se nada me faltar Eu vou adorar Se faltar dinheiro Eu vou adorar Se sobrar também Eu vou adorar Agora adorador é assim Está sofrendo, está chorando Mas vai adorando Agora adorador é assim Quanto mais a luta vem Ele vai cantando Ah, mesmo na luta Ele não para de adorar Ele canta assim Aleluia Te adorarei Te adorarei Te adorarei Quero continuar cantando Te adorarei Te adorarei Um adorador é assim Quanto mais a luta vem Ele vai cantando Aleluia Glorificado seja o nome de Jesus Quantos adoradores tem aí? Aleluia Adore o Senhor aonde você estiver Se tiver muito dinheiro, adore Se não tiver, adore Porque tu adorando Ele vai agir com providência Adoração move o coração de Deus Tem adorador aí? Tem Oh, aleluia Glorificado seja o nome do Senhor A biografia de um soldado Vencedor É escrita no campo de batalha Muitas vezes o soldado É ferido e machucado Mas não para Não para Toda guerra Toda guerra Tem um processo Dolorido Há incertezas E o medo De luta Quando o inimigo Ataca Ferozmente Faz um soldado Valente Pensar em recuar Mas não para E não desista De lutar Somente Prossiga Em meio Em meio As provações E os dissabores Somente Prossiga Muitos são chamados Mas você foi escolhido Foi ungido Para derrotar O mal Você é soldado Valente E Deus É o general Soldado Não pare Soldado Prossiga Enquanto você está lutando Deus escreve sua biografia Soldado Não pare Soldado Prossiga Enquanto você está lutando Deus escreve sua biografia Oh Aleluia Aleluia Deus General de guerra Que está te observando Lapidando sua biografia Lute na escuridão da noite Mas creia que em breve Vai raiar o dia Ele sabe exatamente As tuas lutas Quando clama por socorro Hoje ele decidiu Te ajudar E chega trazendo Reno Mas não pare E não desista Pelo amor de Deus Somente Prossiga Em meio Em meio As provações E os desabores Somente Prossiga Muitos são chamados Mas você foi escolhido Foi ungido Para derrotar o mal Você é soldado Valente E Deus É o general Soldado Não pare Soldado Prossiga Enquanto você está lutando Deus escreve sua biografia Soldado Não pare Soldado Prossiga Enquanto você está lutando Deus escreve sua biografia Deus escreve sua biografia Deus está escrevendo A tua biografia, não pare de lutar Deus vai agir em teu favor Ele já ouviu o teu clamor Vai virar teu cativeiro Hoje ele quebra protocolo Vai te carregar no colo Vai mudar o teu roteiro Ele já ouviu tua oração Conhece muito bem seu coração É uma questão de tempo As coisas vão mudar Ele não perdeu você de vista Aguenta um pouco mais com fé e insista O rei do traiçoeiro logo vai passar Pode ser no instalar de dentro Deus pode revelar o teu segredo A contagem regressiva de Deus pode começar É a contagem regressiva de Deus É no 3 que Deus levanta pra honrar É no 3 que o banquete vai ser preparado O milagre esperado hoje vai chegar É a contagem regressiva de Deus É no 2 que Deus te dá renovação É no 2 que seu caráter hoje é moldado Ele está sendo preparado pra ser campeão Se prepare porque já está no 1 que Deus Veja Deus te revelando o mistério Sinta Ele te chamando pelo nome Ele está promovendo o seu ministério É a hora da virada É a hora da virada É a contagem regressiva É a hora da virada É a hora da virada É a hora da virada É a contagem regressiva Eu já ouvi o coração Conhece muito bem teu coração É uma questão de tempo As coisas vão mudar Ele não perdeu você de vista Aguenta um pouco mais Confere e cista O vento traiçoeiro Logo vai passar Pode ser no instalar de Deus Deus pode revelar os teus segredos A contagem regressiva de Deus Pode começar É a contagem regressiva É no 3 que Deus levanta pra honrar É no 3 que o banquete vai ser preparado O milagre esperado Hoje vai chegar É a contagem regressiva De Deus É no 2 que Deus te dá a renovação É no 2 que seu caráter Hoje é moldado E está sendo preparado Pra ser campeão Se preparado Se prepara Porque já está Veja Deus te revelando Os mistérios Sinta Ele te chamando Pelo nome Ele está promovendo O seu ministério É a hora da virada É a hora da virada É a vontade regressiva É a hora da virada É a hora da virada É a hora da virada É a vontade regressiva É a vontade regressiva É a vontade regressiva Deus hoje está falando Com você Não pense que a sua vinda aqui Foi em vão Antes de você chegar aqui O Senhor falou comigo Que hoje vai fazer O que for preciso Mas vai te entregar Sua vitória Deus sabe o que está acontecendo Todo fim tem o seu tempo Hoje chegou o grande momento Que Ele vai entregar Sua vitória Deus manda te dizer Que o tempo de sorrir chegou E o vento A tempestade Pra você Ele acalmou E o novo sol No seu horizonte Já brilhou Se sua vida era amarga Agora virou mel Se era o inferno Transformou-se em céu Pois quando Deus promete Ele cumpre Ele é fiel Antes de você chegar aqui O Senhor falou comigo Que hoje vai fazer o que for preciso Mas vai te entregar Sua vitória Deus sabe o que está acontecendo Todo fim tem o seu tempo Hoje chegou o grande momento Que Ele vai entregar Sua vitória Deus manda te dizer Que o tempo de sorrir chegou E o vento A tempestade Pra você Ele acalmou E o novo sol No seu horizonte Já brilhou Se sua vida era amarga Agora virou mel E se era o inferno Transformou-se em céu Pois quando Deus promete Ele cumpre Ele é fiel Deus manda te dizer Que o tempo de sorrir Que o tempo de sorrir chegou E o vento A tempestade Pra você Ele acalmou E o novo sol No seu horizonte Já brilhou Se sua vida era amarga Agora virou mel E se era o inferno Transformou-se em céu Pois quando Deus promete Ele é fiel Ele é fiel Pois quando Deus promete Ele cumpre Ele é fiel Ele é fiel Ele é fiel Oh, oh, oh Alguém disse pra você Que você não vai ter vitória Pensa que o sonho acabou E a esperança foi embora Deus não te abandonou Está chegando a hora Deus irá agir A partir de agora O tempo está passando e você se desespera Espera no Senhor Deus não te esqueceu Você foi desenganado por seres humanos Mas Deus é soberano Foi quem te prometeu Sua fé é pequena, sua chance é mínima Deus vai te honrar, a hora é chegada Se você tem um pouco com Deus É dia de milagre, é dia de vitória É dia de vitória É dia de vitória É dia de vitória Creia, tenha fé Tome posse agora É dia de vitória É dia de vitória É dia de vitória Tudo tem seu tempo Receba o milagre É dia de vitória Aleluia Aleluia Receba o milagre Receba o milagre Em nome de Jesus É dia de vitória Aleluia O tempo está passando e você se desespera Espera no Senhor Deus não te esqueceu Aleluia Você foi desenganado por seres humanos Mas Deus é soberano Foi quem te prometeu Sua fé é pequena Sua chance é mínima Deus vai te honrar A hora é chegada Se você tem um pouco com Deus Vira muito E o muito sem Deus É menos que nada Tenha fé em Deus Não perca a esperança O que Deus vai fazer Vai mudar Sua história Use essa fé Que você tem Deus É dia de milagre É dia de vitória Eu profetize em nome de Jesus É dia de vitória É dia de vitória É dia de vitória Creia, tenha fé Tome posse agora É dia de vitória É dia de vitória Tudo tem seu tempo Receba o milagre É dia de milagre É dia de vitória É dia de vitória É dia de vitória É dia de vitória Seu tempo, receba o milagre, é dia de vitória Receba o milagre, é dia de vitória Vitória Sabe quando o coração tá machucado, tá doendo As pedradas te acertam, o sol vai corroendo Você fica sem saída e o que restam são as lágrimas que caem ao chão Mesmo assim você chegou aqui com a alma rastejando Implorando e chorando de joelhos me buscando Mesmo que as circunstâncias só andam pra você na contramão Lembra aquela madrugada que você perdeu o sono No cantinho da sua cama, você me clamando Sem medo e chorando Eu ouvi, meu filho, a sua oração Escreve aí Sou eu, meu filho, que falo contigo nessa hora Marquei o encontro hoje pra mudar a sua história As suas lágrimas vou enxurrar Vai lembrando aí Daquelas madrugadas que você perdeu o sono No cantinho da sua cama, eu ouvi você me clamando Você não viu, mas eu estava lá Hoje no seu deserto morre um fim Chega de chorar Lembra aquela madrugada que você perdeu o sono No cantinho da sua cama, você me clamando Eu ouvi, meu filho, a sua oração Escreve aí Sou eu, meu filho, que falo contigo nessa hora Marquei o encontro hoje pra mudar a sua história E as suas lágrimas E as suas lágrimas vão enxurrar Vai lembrando aí Daquelas madrugadas que você perdeu o sono No cantinho da sua cama, eu ouvi você me clamando Você não viu, mas eu estava lá Hoje no seu deserto morre um fim Escreve aí Sou eu, meu filho, que falo contigo nessa hora Marquei o encontro hoje pra mudar a sua história As suas lágrimas, as suas lágrimas vão enxurrar Vai lembrando aí Daquelas madrugadas que você perdeu o sono No cantinho da sua cama, eu ouvi você me clamando Você não viu, mas eu estava lá Hoje no seu deserto põe um fim Chega de chorar Hoje no seu deserto põe um fim Chega de chorar E as suas lágrimas, as suas lágrimas vão enxurrar Mesmo que não haja fruto na videira Mesmo que não haja flores nos jardins Até mesmo que a figueira não floresça Nem chova na terra, nem a erva cresça Há um Deus do céu olhando para mim O que eu não posso é ficar calado Estando feliz ou mesmo atribulado Ainda louvarei seu nome Mesmo assim Eu louvarei ao Senhor Na alegria ou na dor Cantarei Ele é o meu Salvador Ele é o meu Senhor 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 Ele é rei Mesmo que o fruto da figueira minta Mesmo que não haja chuva sobre a terra Mesmo que não haja ovelhas no curral Mesmo que na terra sobrevenha o mal Ainda louvarei seu nome na paz ou na guerra Eu louvarei seu nome enquanto eu viver E quando aqui da terra eu desaparecer Nem mesmo assim o meu louvor encerra Eu louvarei ao Senhor Na alegria ou na dor Cantarei Ele é o meu Salvador Ele é o meu Senhor Ele é o meu Senhor Ele é o meu Senhor Ele é rei Eu louvarei ao Senhor Na alegria ou na dor Cantarei Ele é o meu Salvador Ele é o meu Senhor Ele é rei Aleluia Adorado seja Tu, meu Deus Te adoramos, Senhor Estão me perguntando Como tudo aconteceu Estou certa de uma coisa Tudo acontece é pela vontade do meu Deus Há momento que as nossas lágrimas Só quem contempla é Deus Ele põe, tira do caminho Quem é pra contigo vencer Lembra do que Ele fez por José De um escravo vendido fez Governador Quem não faz parte desse processo Nunca vai entender Cada guerra vencida Sempre esteve nas mãos de Deus Sempre foi Deus E se me perguntarem Sempre foi Deus E se me questionarem Sempre foi Deus Eu apenas obedeci Mas quem tudo fez foi Deus Sempre foi Deus Sempre foi Deus Sempre foi Deus E se me perguntarem Sempre foi Deus E se me perguntarem E se me questionarem Sempre foi Deus Eu apenas obedeci Mas quem tudo fez foi Deus E se me perguntarem Ele põe, tira do caminho Ele põe, tira do caminho Contigo vencer Lembra do que Ele fez por José De um escravo vendido fez Governador Quem não faz parte desse processo Nunca vai entender Cada guerra vencer Cada guerra vencida Cada guerra vencida Sempre esteve nas mãos de Deus Sempre foi Deus E se me perguntarem Sempre foi Deus E se me questionarem Sempre foi Deus Sempre foi Deus Eu apenas obedeci Mas quem tudo fez foi Deus Sempre foi Deus E se me perguntarem Sempre foi Deus E se me questionarem Mas quem tudo fez foi Deus Eu apenas obedeci Mas quem tudo fez foi Deus Aveluia Sempre foi Deus Aleluia Mas quem tudo fez foi Deus Tudo pra Ele, tudo por Ele A glória é dEle Tudo quem fez foi Deus Aleluia Glorificado seja o nome do Senhor Porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Deus enviou Seu Filho amado Pra perdoar Pra me salvar Na cruz Morreu Por meus pecados Mas Ele vive Ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está 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 As mãos Do meu Jesus Que vivo está Que vivo está Aleluia Aleluia E quando Ele está Ele vive Ele vive Deus Posso crer E quando Ele vive Ele vive Ele vive Ele vive Glorificado 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 Eu vi Eu vi você Eu vi você Ajoelhado Dentro do seu Quarto Um outro dia Eu vi você Vencer o sono Enquanto o mundo Lá fora dormia Eu escutei o seu silêncio Você quis falar E a voz não saiu Você pensou Que eu não te via Mas aquele dia Filho eu te vi Eu vi quando te humilharam E você calado Não esmureceu E quando te apedrejaram Te peguei nos braços Você nem percebeu Eu vi o seu rosto molhado Pelo simples fato De passar no vale Porém no vale Eu te vejo Nele eu te protejo Te mando um escape Cada luta que você passou E as vezes que não me negou São parte de um testemunho Que você vai contar Tá vindo vitória Vai chegar a hora Quem te viu na luta Não vai entender Eu permiti os meus momentos Para exaltar você Eu te vi no monte Te olhei de longe Me adorou sozinho Em meio a provação O louvor subia A glória descia E na sua vida Derramei um som Ouço o seu silêncio Vejo a sua alma Sei do teu futuro Eu tenho ele aqui Eu escrevi uma nova história Com um final feliz Cada luta que você passou E as vezes que não me negou São parte de um testemunho São parte de um testemunho Que você vai contar Tá vindo vitória Vai chegar a hora Quem te viu na luta Não vai entender Eu permiti os meus momentos Para exaltar você Eu te vi no monte Te olhei de longe Me adorou sozinho Em meio a provação O louvor subia E a glória descia E na sua vida Derramei um som Ouço o teu silêncio Vejo a sua alma Sei do teu futuro Eu tenho ele aqui Eu escrevi uma nova história Com um final feliz Eu te vi no monte Te olhei de longe Me adorou sozinho Em meio a provação O louvor subia A glória descia E na sua vida Eu derramei um som Ouço o teu silêncio Vejo a sua alma Sei do teu futuro Eu tenho ele aqui Eu escrevi uma nova história Com um final feliz Eu escrevi a sua história Com um final feliz Aleluia! Deus está te vendo Aleluia! Ele contempla você Aonde você estiver Os olhos do Senhor Tudo vê! Aleluia! Que coisa linda, Jesus! Muito obrigado, Senhor! Se a medicina te desenganou Se a medicina te desenganou Sua vida Sua vida parece um caso encerrado Mas Deus tem o controle da situação Sua esperança Sua esperança chegou no limite Sua esperança chegou no limite A medicina A medicina A medicina encana e a justiça falha Deus está contigo em meio a essa batalha A vitória certa Se a promessa Está na mão de Deus 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 Se a promessa Se a promessa não cumprir Creia, tenha fé Está na mão de Deus A sua família Está na mão de Deus O seu casamento Está na mão de Deus A sua saúde Está na mão de Deus Todos os seus projetos Estão na mão de Deus O seu futuro O seu futuro Não está perdido Está na mão de Deus Está na mão de Deus A medicina engana e a justiça falha Deus está contigo em meio a esta batalha A vitória certa Deus não te esqueceu A medicina engana e a justiça falha Deus está contigo em meio a esta batalha A vitória certa Está na mão de Deus 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 Pra fé não existe limite Isso não é palpite Isso é fé em Deus Está na mão de 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 Deus Se a promessa não cumprir Creia, tenha fé Tá na mão de Deus A sua família tá na mão de Deus O seu casamento tá na mão de Deus A sua saúde tá na mão de Deus Todos os seus projetos estão na mão de Deus O seu futuro não está perdido Está garantido Tá na mão de Deus Tá na mão de Deus Tá na mão de Deus Ninguém pede a sua vitória Tome posse agora Tá na mão de Deus Tá na mão de Deus Tá na mão de Deus Ninguém pede a sua vitória Tome posse agora Tá na mão de Deus Tá na mão de Deus Tá na mão de Deus Tome posse agora Tome posse agora Não foi fácil pra você chegar aqui Muitas lutas você teve que enfrentar Não foi fácil pra você se decidir Levantaram forças pra recomeçar Mas a mão de Deus pegou a sua mão E te pôs de pé, te trouxe aqui pra te falar Que os projetos do inimigo foi em vão Deus mudou a situação e te fez triunfar O inimigo recuou, pois foi vencido E pra Deus, tu és querido, basta só acreditar Por amor a sua vida Deus formou no céu Um exército de anjos pra te proteger Ele tem você guardado na palma da mão E não vai ter inimigo para te deter Você junto com Ele é mais que vencedor Seu nome é comentado lá no céu de luz Na guerra que estás não será perdedor Na sua frente está o General Jesus Mas a mão de Deus pegou a sua mão E te pôs de pé, te trouxe aqui pra te falar Que os projetos do inimigo foi em vão Deus mudou a situação e te fez triunfar O inimigo recuou, pois foi vencido Pois pra Deus, tu és querido, basta só acreditar Por amor a sua vida Deus formou no céu Um exército de anjos pra te proteger Ele tem você guardado na palma da mão E não vai ter inimigos para te deter Você junto com Ele é mais que vencedor Seu nome é comentado lá no céu de luz Na guerra que estás não será perdedor Na sua frente está o General Jesus Por amor a sua vida Deus formou no céu Um exército de anjos pra te proteger Ele tem você guardado na palma da mão E não vai ter inimigo para te deter Você junto com Ele é mais que vencedor Seu nome é comentado lá no céu de luz Na guerra que estás não será perdedor Na sua frente está o General Jesus Na sua frente está o General Jesus Na sua frente está o General Jesus Você é mais do que vencedor Você é mais do que vencedor Há tempo pra todas as coisas Debaixo do céu Há tempo de rir e chorar Tempo de prantear Há tempo até pra falar Tempo de estar calado E o tempo de hoje escolhi Para te consolar Eu curo as suas feridas Que o tempo causou Eu trago de volta aos braços O que o tempo levou Eu faço reinar a bonança Onde a guerra operou Remova a intriga e o ódio Eu devo do amor Eu trago vitória comigo Eu tenho vitória pra dar Se a minha mão está aberta Ninguém pode fechar Eu viro e faço o sará Eu bato e consolo também Eu hoje te visito com bênçãos Tudo vai bem Meu filho O tempo pra ti Tem sido cruel Parece que o mundo inteiro Está contra ti Ainda hoje disseste Não vou conseguir Anima-te em bom Eu luto por ti Aquele que muito é amado Mas provas recebe O barro que é muito é pisado Valor adquirir Se por algum tempo Sozinho deixei-te Mas hoje com amor imenso Te acolherei Eu trago vitória comigo Eu tenho vitória pra dar Se a minha mão está aberta Ninguém pode fechar Eu viro e faço o sará Eu bato e consolo também Eu hoje te visito com bênçãos Tudo vai bem Eu trago vitória comigo Eu tenho vitória pra dar Se a minha mão está aberta Ninguém, ninguém pode fechar Eu viro e faço o sará Eu bato e consolo também Eu hoje te visito com bênçãos Tudo vai bem Vai tudo bem Eu sou Jesus Vai tudo bem Deus, se eu tivesse desistido Quando alguém falou comigo Que meu tempo havia passado Olha só Se eu tivesse dado ouvido Ao cochicho do inimigo Eu não seria abençoado Confesso Que o deserto foi tão bravo Mas segui olhando o alvo Firme com a minha cruz Alguém me disse Que eu não ia conseguir Que era melhor desistir Mas olhei só pra Jesus O invejoso Nossa prova ele ignora Mas quem quer alcançar Mas quem quer alcança a vitória No fim do túnel vê o valor Se eu tivesse desistido Olha o que eu tinha perdido Valeu apenas ser fiel Hoje sou abençoado Hoje sou abençoado O deserto tão amargo Hoje tem sabor de mel Armaram arquibancadas Tanta gente assentada Muita gente me cercando Hoje estão no mesmo lugar Buscando sonhos pra matar E Deus só me abençoando Aleluia Vale a pena Esperar vale a pena Servir esse Deus Oh maravilha Não desista não meu irmão Confesso que o deserto foi tão bravo Mas segui olhando o alvo Firme com a minha cruz Alguém me disse Que eu não ia conseguir Era melhor desistir Mas olhei só pra Jesus O invejoso Nossa prova ele ignora Mas quem quer alcança a vitória No fim do túnel vê uma luz Se eu tivesse desistido Olha o que eu tinha perdido Valeu apenas ser fiel Hoje sou abençoado Um deserto tão amargo Hoje tem sabor de mel Armaram arquibancadas Tanta gente assentada Muita gente me encercando Hoje estão no mesmo lugar Buscando sonhos pra matar E Deus só me abençoando Hoje estão no mesmo lugar Buscando sonhos pra matar E Deus só me abençoando Aleluia Glória a Deus Aleluia Te adoramos Aleluia Glória a Deus Audiojungle 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 O dia e o chão, o dia e o chão. 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 O dia e o chão.